A Aplus é parceira multinacional no setor renovável, reunindo especialistas altamente qualificados e experientes. Com nossas soluções tecnológicas de última geração, minimizamos os riscos do projeto e garantimos a segurança considerando aspectos financeiros, técnicos, sociais e ambientais de cada desafio, com o uso das mais recentes tecnologias. Em um mundo onde a transição para um sistema energético e uma economia sustentável é imperativa, a Aplus atua como um parceiro técnico confiável e independente, oferecendo vasta experiência internacional e profundo conhecimento técnico nos mercados solar, eólico, armazenamento de energia, de baterias e hidrogênio. Ao integrar tecnologias avançadas nas nossas soluções, não estamos apenas promovendo a implantação de projetos de energias renováveis, estamos liderando a mudança para um futuro sustentável e descarbonizado. O nosso compromisso reside na busca da excelência. À medida que ajudamos os principais players do mercado a minimizar os riscos dos seus projetos, garantindo ao mesmo tempo que os padrões de qualidade e segurança são cumpridos ao longo das cadeias de abastecimento e em todas as fases de desenvolvimento. Ao considerar as exigências únicas da infraestrutura de energia renovável, garantimos que cada projeto contribui positivamente para o nosso futuro energético. Em cada projeto solar, eólico, armazenamento de energia ou hidrogênio, equipes especializadas da Enertis Aplus e Barlovento Aplus prestam serviços de consultoria, engenharia, testes e controle de qualidade de elevado valor agregado. Desde a due diligence técnica para financiamento, transações de fusões e aquisições, até estudos de recursos energéticos e avaliações de rendimento, garantimos que todos os aspectos do seu projeto sejam avaliados meticulosamente. Nosso compromisso vai além da expertise técnica. Nosso foco é tornar seus investimentos financeiramente viáveis e oferecemos suporte completo em todas as etapas com engenharia do proprietário, engenharia básica e detalhada e serviços abrangentes de monitoramento de construção, com foco na qualidade, confiabilidade e sustentabilidade. Garantir a qualidade dos componentes é essencial para garantir o desempenho e a eficiência dos projetos no longo prazo. Com nossas auditorias de rastreabilidade da cadeia de fornecimento, auditorias de fábrica de pré-produção e supervisão de fabricação, garantimos que sua cadeia de fornecimento opere perfeitamente. E também nos concentramos na qualidade durante as fases de pós-embarque, instalação, comissionamento e operação, com soluções de testes especializados para projetos solares, parques eólicos, sistemas de armazenamento de energia de baterias ou plantas de hidrogênio. Como parte do portfólio completo, também oferecemos serviços de testes e inspeção altamente profissionais. Nossas equipes de engenheiros e inspetores fornecem suporte global indispensável durante todas as etapas de desenvolvimento de projetos renováveis em diferentes áreas especializadas, como civil, elétrica ou mecânica. Nossa equipe oferece orientação política e regulatória para questões de saúde, segurança e meio ambiente, garantindo total conformidade com as regulamentações locais e internacionais, capacitando as empresas a tomarem decisões informadas que promovam a sustentabilidade e a responsabilidade social. Nosso objetivo é projetar soluções que não estejam apenas frente à tecnologia, mas também sejam éticas e ambientalmente corretas, atendendo às demandas do setor e, ao mesmo tempo, contribuindo para os objetivos sustentáveis globais. Evoluímos continuamente para atender às necessidades dos nossos clientes, investindo nas mais recentes tecnologias para fornecer as soluções de energia renovável mais eficientes e eficazes. Contate-nos hoje para descobrir como podemos fornecer soluções para seus desafios operacionais.